Estamos ao vivo a partir de agora em facebook.com barra Rádio Cidade Ibirubá e vamos conversar com o nosso convidado da tarde de hoje. Nesta sexta-feira conversaremos sobre o que é uma pesquisa, qual é a diferença entre pesquisa e enquete e entender o que as pesquisas falam nas entrelinhas. Como tivemos a eleição há poucos dias atrás, esse assunto ainda está muito quente e a aqui em Ibirubá nós tivemos a divulgação de uma pesquisa eleitoral que acabou depois nas urnas se confirmando, ou seja, até o resultado foi mais elástico do que a própria pesquisa estava apontando. E para falar sobre esse assunto nós convidamos Leny Luiz Fior, ele é de Ibirubá e tem a sua empresa aqui no município, já há um bom bocado de tempo aí, faz esse trabalho. É a projeção, consultoria e pesquisas. Leny, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja bem-vindo aqui à Redação Integrada. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui, um pouco gripado com a voz um pouco rouca, bem desfriado aí. E eu quero colaborar com essa emissora e principalmente com os ouvintes, falando um pouco sobre pesquisa, mostrando o cenário de como ocorreu a eleição aqui no município, da onde que surgiu esses votos da JAC, da onde que... como é que se explica, digamos assim, essa quantidade de votos, para tentar colaborar, digamos assim, com a informação. Eu devo esclarecer que eu já prestei entrevista nas duas outras emissoras de rádio e gostei da sua... do seu convite, porque afinal de contas nós temos públicos diferentes, pode algum ouvinte eventualmente já ter ouvido alguma coisa em outra emissora de rádio. E também quero dizer que eu gosto de ser entrevistado pelo senhor, porque a abrangência das tuas perguntas sempre é bastante grande e esclarecedora para a população. Bom, Lenny, quantas pessoas fazem parte da tua equipe? Como é que você está estruturado hoje com a sua empresa aí, a projeção pesquisas e consultoria? Deixa eu explicar um pouquinho a origem. Lá em 89, tinha tal de perfil, pesquisas que faziam pesquisa para todo o Rio Grande do Sul na área eleitoral, e eu me chamo a atenção como é que eles conseguiam prever um resultado de eleição com boa margem de acerto, assim como as maiores, as diversas pesquisas que acontecem não só no Brasil, como também em outros países. E aí, na época eu estava estudando economia ainda, sou formado em economia e depois eu fiz direito. E eu pedi para marcar uma entrevista com a direção da empresa lá para fazer um trabalho ou de aula sobre pesquisa. Chegando lá, eles disseram, quando eu expliquei o que eu queria saber, que era sobre pesquisa eleitoral, etc., eles disseram, olha, isso aqui não vamos poder te informar aqui, porque a sede da empresa é Curitiba, então vamos ligar para a Tamara lá em Curitiba, ver se ela aceita receber você, para fazer a entrevista com ela. E, na verdade, o meu foco era implementar esse trabalho de pesquisa aqui na região do Alto Jacuí, e naquela eleição, para tu ter uma ideia, Andrei, só para recordar, eu fiz uma pesquisa publicada no jornal para o PP, na época que era a PDS, onde apontava que o João Van Rylia ia ganhar por 807 votos, essa foi a manchete do jornal, bateu mandado no meu escritório para recolher papel, porque era pesquisa fria, correu a eleição, deu 800 votos a diferença. Não deu os 807, então. Mas foi quase. Até saiu uma charge na época, que o resultado da urna tinha sido errado, que eles tinham pedido recontagem, mas não é toda vez que a gente acerta de forma tão concisa. geralmente tem uma margem de erro, e em cidades pequenas, principalmente, eu sempre digo que o cuidado ainda é muito maior, porque vamos admitir que numa cidade X aqui da região, nas últimas duas noites, em algumas famílias menos estruturadas financeiramente, seja feito um derame lá de 500 mil, um milhão de reais, chegando numa família humilde, ó, te dou 500 hoje, e se eu ganhar a eleição, mais mil depois da eleição, e tem gente aí faz, e se cumpre. Mas isso a pesquisa também consegue mapear, ou seja, o teu voto pode mudar, ou ele tá cravado e não muda por nada? Enfim, mas isso é, eu não mudo por nada, mas vamos chegar assim, uma família lá que tá com a luz atrasada, água, chega um candidato lá e diz assim, ó, lhe dou, para os votos, cinco votos da sua família, lhe dou hoje 500 reais, e se nós ganhar a eleição, lhe dou mais mil, depois da eleição, e tem gente que faz e cumpre. A gente não acha que não tem compra de votos, mas é muito, muito, muito mais comum do que do que se imagina. Então a projeção começa em que ano, Lenin? Lá em 89. 89. De lá pra cá, todos os anos, eu tenho cliente, por exemplo, tipo o PP de Itapera, através do prefeito Prego, que eu já tô há 10 eleições, o PDT de Sumoso há 7 eleições, né? Aqui em Ibirubá, eu sempre fiz pro PMDB, nas eleições passadas, mesmo que não me pediam, eu fazia e, digamos assim, apresentava pra eles como era o, como é que tava o cenário. Inclusive, quando eu fui candidato a vice, 15 dias antes da eleição, eu sabia que eu ia perder a eleição. Naquela que o Fux foi candidato de última hora, que o Lulo começou com uma super vantagem, tinha um comício lá na linha 2, que era um dos últimos comícios, e eu fiz uma pesquisa que terminou naquele dia, e o Lulo tava com 6,9%, 7%, uma coisa assim, não chegava bem a 8, não me lembrei bem o número. Cheguei e disse, ó, tá apertando a coisa. E não, não, esse aí não tá errado, nós vamos ganhar por um monte de votos, e depois você confirmou esse resultado nas urnas. Lenin, tem alguém que fiscaliza as empresas de pesquisa? Tem uma regulamentação super complicada. Por exemplo, eu perdi o meu estatístico que só assinava em virtude de um acidente, né? Então, eu não tinha como publicar, eu deixei isso bem claro pra todas as empresas. O que é o estatístico? O estatístico, a empresa pra publicar uma pesquisa, né? Tem que um estatístico registrado no Conselho Regional de Estatística assinar se responsabilizando por aqueles dados. E ele é formado em quê? Em estatística. Tem essa formação. Tem essa formação, né? E ele tem que assinar a pesquisa pra ela poder ser publicada. Eu até agora, como eu tenho faculdade de Economia e Direito, eu quero ver se eu consigo fazer uma pós nessa área pra poder eu mesmo assinar, porque na verdade tu manter um estatístico quatro anos pra só, hoje é 45 dias da eleição, é uma coisa inviável. Não é muito barato o que precisa. Não, isso se torna inviável de você fazer isso. Então você tem essa pessoa. Eu tinha essa pessoa que faleceu. Então a todos os meus trabalhos eu atingi esse ano um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze municípios foram todos pra informação interna dos partidos. Você não podia publicar as pesquisas porque não tinha o estatístico pra assinar. E até há pouco tempo atrás tu podia publicar como enquete a legislação eleitoral vedou, porque na cabeça do eleitor, enquete e pesquisa era a mesma coisa. E aplica uma penalidade grave, que chega a cinquenta, cem, duzentos, quinhentos mil, dependendo do impacto que isso dá. Então a primeira situação, estatístico é uma profissão de poucas pessoas disponíveis no mercado. Exatamente. Mas tem. Tem, mas cobram daí. Tem conselho original de estatística, tudo ok. E aí então você mantém, né, o teu perfil de pesquisas é eleitoral. Exatamente. Tem empresas que me pedem pesquisa de mercado, mas via de regra é eleitoral. E essa eleição, por exemplo, eu tinha duas equipes, uma aqui de Ibirubá e a outra de Carazinho, que eu montei uma equipe lá e uma aqui. Porque como eu atingia diversas cidades, eu fiz esse ano em Ibirubá, Carazinho, Soledade, Espumoso, Tapera, Selva, Quinze, Colorado, Sarandi, Baroscaçal, Saldanha e Marinha, Putinga, né, e também Seberi. Todas essas cidades, duas equipes se revezaram fazendo. Sim. Na verdade, numa cidade como Ibirubá, no calor da eleição, tu faz num dia e meio no máximo. Porque são três perguntas básicas. Se a eleição fosse hoje em quem você ia votar, né, no caso aqui, submetendo os nomes dos candidatos, pode mudar ou não, né, e eu sempre faço uma pergunta que os outros institutos não fazem. Em quem você votou na última eleição de quatro anos atrás? No caso aqui, eu pedia, você tinha votado no Tuta ou no Abel. E pegando esse gancho, quero explicar de onde que veio a vantagem da Jaque. Certo? Na eleição de quatro anos atrás, o Tuta tinha feito 5.502 votos e o Abel 7.429 votos. Então, veja que deu 1.900 votos de vantagem, mais ou menos, pro Abel em relação ao Tuta. Agora, quando eu pedia pro entrevistado em quem você vai votar agora, você vai votar no Carlos e no Alberi, na Jaque e Tuta ou no Milton e na Jane, o que que acontecia? Daquele eleitor que, há quatro anos atrás, votou no Abel, 33% tinha migrado agora pra Jaque. Não sei se tu entendeu, de cada 100 eleitores que, há quatro anos atrás, tinham votado no Abel, 33% agora estavam votando na Jaque. E por que que se explica uma migração tão grande? Obviamente, tem o desgaste da administração que foi latente nas publicações de redes sociais. Mas nós temos que entender, a Jaque, me ajuda aí, o Wagner, o rapaz do escritório lá, o Eduardo Artman, o Maninho, o Tripa, só aqui eu tenho... Liberto. Liberto. Só aqui eu tenho cinco candidatos, né? Cinco candidatos que, os candidatos que foram pra rua tirando o Liberto, né? Eu acho que tem mais algum que agora eu esqueci, que eram do Frentão, certo? E que agora estavam na coligação da Jaque. Todos esses eleitores foram juntos. E uma coisa super importante, das pessoas que votaram no Tuta, quatro anos atrás, somente 12% agora estavam votando no Carlos. Então, veja o seguinte, o ingresso, o casamento Jaque com Tuta, começou levando 5.100 votos que o Tuta teve de bandeja pra Jaque. Não sei se tu tá me entendendo do que eu tô falando. Que ele tava... Porque, há quatro anos atrás, com toda a estrutura do Frentão e coisa e tal, o Tuta e o Zene fizeram 5.502 votos. E o Zene agora, inclusive, não se elegeu pra vereador. Então, era um público, né? Que estava... Uma parcela do eleitorado que queria mudança. Que queria mudança, já estavam contra lá, há quatro anos atrás. E por qual razão essa parcela do eleitorado hoje ia estar a favor? Eu sempre faço essa pergunta, porque eu vou te explicar uma coisa. Até vou citar o exemplo de Putinga, né? Lá, quem me contratou pra fazer a pesquisa antes da eleição foi um senhor chamado Valdir Pozibon. E ele pegou a pesquisa, ele ganhava do Claudio Mirosense, que era o adversário mais forte do lado opositor. Uma coisa interessante, lá o Claudio Mirosense, o grupo do Claudio Mirosense, tava no poder. Tinha o prefeito. E o prefeito não podia mais concorrer. Mas o Claudio Mirosense, dentro daquele público que elegeu o atual prefeito, ele tinha quase... Tinha 65% de pessoas que votavam agora no Claudio Mirosense, que elegeram o atual prefeito. Só que o Valdir Pozibon tinha 23% de pessoas daquele grupo que votavam pra ele. E das pessoas que votaram no candidato que perdeu, o Claudio Mirosense só ganhava 8% dos votos. E o resto vinha tudo para o Valdir Pozibon. E ele não queria ser candidato a prefeito. Ele não queria, ele é um empresário, 500 e poucos empregados e coisa e tal. Ele disse, olha, eu só vou de candidato a prefeito se ser Claudio Mirosense resolver aí, porque ele eu não quero ganhar eleição. E, inclusive, pelo que eu sei, ele foi lá, apresentou a pesquisa. Tu vai ser candidato a prefeito? Vou. Então, tá aqui o teu adversário. Agora, se você não for, eu já vou te dizer que o candidato nosso é o Juliano e a Marina, que, por sinal, eram os que melhor, aí apresentavam no cenário dois melhores candidatos. E ganharam a eleição numa pesquisa feita antes. Mas, Leny, baseado nessa experiência e também nas outras que você teve, existia alguma dupla que poderia vencer a eleição da Jaque e do Tuta aqui em Ibirubá? Com essa coligação que foi feita, não. E eu digo mais, se o Luciano Revere tivesse sido candidato, vou citar o nome, teria sido prefeito. Então, claro... Se o Tuta fosse na cabeça? Eu acho que ia ser um pouco... Iam vencer, mas não com essa amplitude de votos. Porque o que aconteceu? O eleitor que votou o Tuta aceitou, embora que teve resistência de saída, mas tanto que, de 5.600 votos, 5.500 votos que ele fez, 5.100 foram juntos. Tu tá me entendendo? Então, tu sabe que o Tuta, que, por sinal, eu tenho o maior respeito e digo uma coisa pra ti, publicamente aqui. Eu fui assessor jurídico dele na Câmara, desse grupo, e eu dizia, eu sempre falo que ele era um vereador mais articulado. E eu dou dois exemplos públicos aqui pra que você faça justiça. Uma vez, aquele colégio lá em cima precisava, a permuta, onde é que hoje tá saindo a quadra de esportes? E tinha, o dono daquele terreno... O Edson Quintana. Aceitava aqui embaixo um terreno que era do Estado, aqui no Jung, aqui? Sim. Aqui. E aí ele pediu pra eu fazer todo o processo, o projeto, a botar com avaliações e coisa e tal, que ele ia em Porto Alegre buscar essa permuta, concretizar ela. E eu deixei isso tudo abotoado, se ele tá me ouvindo, ele vai dizer que é verdade. E ele pegou e foi lá, e eu voltei com isso concretizado, vai ser essa permuta. Daí tem que convencer o governador de fazer a lei, mandar pra Câmara, pra Assembleia Legislativa, pra aprovar e tudo. E dou um outro exemplo, bem prático, segundo grau aqui no Colégio... General Osório. Na época eu não me lembro quem era diretora, ligou pra Câmara, era assessor jurídico, olha, tá muito travado, e sim, nós queremos o segundo grau, mas não sai, não desenrola essa coisa. E falou pra mim, porque o Tuta não tava lá, quando ele voltou, chegou a Tuta, a diretora ligou, lê com ela com quem tá esse processo, vamos ligar, tá em Cruz Alta, na DE, tá, vamos ligar pra DE, onde é que tá? Tá em Porto Alegre, com quem? Aquele prédio lá tem, dois mil funcionários, e não sei quantas diretorias, nem ela não sabia, nem em Cruz Alta não sabia com quem, se tava com o Andrei, se tava com o Pedro, com o Paulo, aquele processo. Me lembro bem que ele pediu pra ligar, que ele ligou pra um tal de Kitó, que eu não sei se é grosso, preto, branco, né? Me descobre onde é que tá esse projeto, e descobre, tá na gaveta lá do fulano, mobilizou a Círculo de Pais e Mestres, diretora e coisa e tal, foram pra lá, e conseguiram atalhar um caminho que, quem sabe, ia demorar não sei quantos meses. Então, eu faço só essa informação pontual, porque, às vezes, as pessoas que eram do lado da oposição, na época que hoje, até votaram pra ele, através da Jaque, criticavam, ah, o cara é gritaião, papapá, mas, na verdade, fazia acontecer. Leny, é correto dizer que o Frentão começou o processo eleitoral 60 dias atrás aí, né? 50 dias atrás, na frente? Sim. Começou liderando. Quando houve essa migração de vereadores que foi criado o PL Ibirubá, porque aí tem um outro detalhe, a força do Bolsonaro, né? A gente sabe que o Bolsonaro fez 69, 70% dos votos aqui em Ibirubá, né? E até então, até pouco tempo atrás, diziam que o PT decide a eleição, porque tinha mil votos que eram mil votos fiel. E hoje eu te digo que o público do bolsonarismo, no caso, é tão ou mais fiel e mais contundente que o público que votava no Lula. Ou seja, hoje a direita tá decidindo a eleitar. Isso aí é em todos os municípios, tu tá me entendendo? Eu vou te dar um exemplo agora, o outro aqui, ó. Posso avançar um pouquinho? Sarandim. Sarandim, eu acompanhei lá a União Brasil, que fez coligação com o PL, né? Lá em Sarandim, o Cardoso tinha sido prefeito e na última eleição ele perdeu pro De Bastiani, do PDT. E eu, na época, a União Brasil tava coligado com o De Bastiani, né? E eu fiz o meu trabalho lá com a União Brasil. Os gringos falam com a mão também, né? Muito bem. E aí, o que que aconteceu? Aí o Zandoná lá me pediu, ó, Fior, eu quero que tu faça pesquisa aqui pra ver de viabilidade eleitoral. Quem é o candidato que tem mais chance de ganhar? Porque os caras tão com a máquina na mão, PDT, papapá. E vai vir o Nicola, que já tinha sido ex-prefeito com boa avaliação. Quando eu confrontava ex-candidato com ex-candidato, o Nicola com Cardoso, o Nicola largava com 16, 17 pontos na frente e ex-prefeito contra ex-prefeito mudar eleição se larga tanto na frente eu não vi até hoje. Agora, se entra um nome novo, aí começa a embaralhar campo. E eu fui duas vezes em reunião lá e conseguimos convencer o Cardoso ser vice do Pablo Mari, que até então só tinha concorrido a vereadora. Eles formaram a coligação União Brasil, PL e mais o PP. E o Pablo Mari largou com quase 16 pontos atrás e venceu a eleição. Você vê como a tua palavra acaba sendo muito pesada na hora de definir uma chapa, né, Leni? A palavra do Leni, porque aqui nas entrevistas que a gente fazia com as coordenações dos partidos, sempre vinha essa, né? Nós temos pesquisas, nós estamos fazendo nossos levantamentos internos e ninguém a unanimidade e ninguém tá com a cadeira cativa, né? pra concorrer. Então, acaba que no frigir dos ovos é os números que vão apontar realmente quem tá com maior rejeição, quem tá com maior aceitação e essas pessoas vão ser as indicadas do partido. Mas eu sempre digo que aqui em Ibirubá, no caso, pra explicar essa diferença da Jaque, o que interessa é o seguinte, teve alguma eleição em todas as que eu fiz? Nunca! eu tive uma eleição que migrou 33% do eleitorado que votou no atual prefeito migrou pro outro lado. E se não tivesse acontecido essa ruptura de ter criado o PL e levado dessas pessoas, não ia dar 33%. Vamos supor que a Jaque estivesse no palanque lá do do Abel e tivesse se mantido o... O Frentão. O Frentão contra o PMDB, será que o Frentão teria perdido a eleição se tivesse acontecido? Porque também eu sempre digo assim que é uma ilusão... Na sua visão não teria perdido daí? Eu acho que não perdia. Porque a estrutura que tinha de... Porque aqueles eleitores, obviamente, se acaba eleitoral, vai influenciando a família, vai continuando. O que foi decisivo aqui foi essa ruptura que aconteceu no Frentão somado aos votos que o Tuta já tinha, que já eram votos... De eleitores que queriam... Que não queriam... Um projeto... Um projeto diferente. O PMDB foi sempre forte. Agora, diga-se de passagem, vamos fazer a justiça. Dentro do cenário político de Ibirubá, o grande vencedor, por ter colocado a prefeita e pelo número de vereadores que elegeu, é, sem dúvida, o PL. É a força maior da política de Ibirubá. e vou te falar uma coisa. No meu ponto de vista, a menos que não faça uma administração boa, fica por alguns anos. Porque veja o seguinte, vamos supor assim, claro, o PP tem... Foi acusado, inclusive, de ser do PT. Estava tudo isso aqui. E o PP é do PT? Eu te pergunto. Não. Mas colou. Porque o Carlos, por exemplo, o Luiz Carlos Reis é do PT? Mas aonde foram... O Rio de Janeiro é do PT? Vamos lá. Aonde foram os 4 mil votos do Lula há dois anos atrás? Mas não tem a ligação com isso. Eleição municipal é uma. Eu posso te citar de cara aqui, só não vou expor os nomes, 50 pessoas, 60 que votaram pro Lula e que agora votaram na Jaque. Tu tá me entendendo? Claro que tem uma parcela de uns 2 mil eleitores que se tu fosse candidato do PP, do PP do PL, qualquer que fosse... Qualquer pessoa votaria. Ia lá... Eles votam no partido. Iam votar naquele partido. Tu tá me entendendo? Eu não digo que daria 2 mil votos, mas com certeza 1.500 dava. Sozinho, se largasse. Vamos supor... Vamos admitir hoje que tivesse saído 3 chapas aqui em Ibirubá. PL, PMDB e PP. Quem que ia ganhar a eleição? Eu ia fazer essa pergunta pra você, né? Quem? E foi ventilado até, inclusive. Eu acho que o Carlos iria ter ganho a eleição, porque ele fez 5 mil e poucos votos. A Jaque fez 8. Será que a Jaque... Será que o Tuto ia fazer tão menos votos do que 3 mil votos? Porque de 8 pra 5, é uma situação. Eu acho que daí, num cenário desses, eu até acredito que o PL ia ficar em terceiro lugar. Num cenário desses, se tivessem lançado 3 chapas. Porque aquele voto que era fiel do PMDB, que já votou na última eleição, que é um público... Mas aí eu vou te trazer um outro dado aqui, Lenin, só pra gente ampliar esse debate, né? Se a gente puxar por sigla, o PL foi o mais votado em Ibirubá, 3.728 votos, o PP foi o segundo, 3.353, e o MDB foi o terceiro com 2.391. Sigla, vereadores. Soma dos votos de vereadores. Mas muita gente vota pra um vereador de um partido e vota pra prefeito pro outro. Certo? Agora, aí que eu te mostro a força do PL. O PL criou uma nominata muito boa de candidatos a vereadores, né? Que vieram da base do Frentão, até a própria Maria Zene, vamos usar o nome? Lá no escritório Zene, era um reduto, até porque tinha o Mário vivo, o vice-prefeito, era um reduto tradicional do PP, né? Lá, em eleições passadas, eu não sei se o PMDB fazia dois votos, e assim várias empresas, né? E nós temos que admitir também aqui em Ibirubá que houve um envolvimento dos empresários, né? A favor de uma mudança. Teve novos agentes aí pra se somar, a essa questão. Exatamente. Leny, uma... A tua enquete, então, você fez ela há 15 dias da eleição, foi a última aqui em Ibirubá? Eu tinha feito ela dia 16 e 17 de setembro. Naquela ocasião, o Carlos estava com 35 e a Jaque já estava com 50. E você foi pro interior, você fez em todos os bairros, como é que é construído? Fizemos só na cidade. Só na cidade. Fique bem claro. Nos 15 bairros aqui? Nos 15 bairros. Aí que eu tenho até a posição por bairro. Eu vou dar um exemplo de um bairro. Vou chamar a atenção aqui, o bairro Jardim. Em todas as pesquisas que eu fiz, o bairro Jardim era um reduto forte do Frentão. Inclusive, naquela eleição que eu fui com a data vice, nós perdíamos disparado nesse bairro, né? Veio eleição do Abel depois, veio do Carlos tempo atrás. E nessa eleição, o bairro Jardim, o Carlos e o Alberi só tinham 27% dos votos e 62% estava Jaque e Tuta. Na última pesquisa que você fez, dia 17. Eu só fiz uma. Só essa do dia 17 de setembro. Tu tá nesse bairro. Aí, por exemplo, pegar o bairro Planalto, 31 a 58. Tunda também. Bairro Unida, 37 a 52. Bairro Chácara, o Carlos tinha uma pequena vantagem, 45 a 41. Na Chácara, o Carlos estava melhor. Um pouquinho na frente. Bairro Santa Helena, o Carlos estava um pouquinho melhor, 57 a 33. Bairro Floresta Alta, que eu divido, né? 33 pro Carlos, 41 já estava pra Jaque. Bairro Floresta Baixo, 39 a 53. Carlos perdia. Bairro Pôr do Sol. Floresta Baixa, o Carlos perdia. Também um pouco de voto. E em uma urna lá, ele venceu. Na urna aqui, o Canja também fez uma grande votação, o Carlos venceu. Ele vence em duas urnas aqui em Birubá. Mas é que tu tem que entender que ali vem voto de... De outros locais, né? De outros locais, não quer dizer. O Carlos Eandre venceu na linha duas e nessa urna da Floresta, do ginásio da Floresta. Sim, sim. Em uma delas. Sim. Mas é que tu veja uma coisa lá, eu tinha ouvido 27 pessoas 27 casas. Tinha 12 para o Carlos e 13 para a Jaque. Era taco a taco a coisa. Era emparelhada, né? Bem... Aí na Irmani, por exemplo, a Irmani era um reduto tradicional do Carlos. Até porque, vamos falar a verdade, aquele loteamento lá teve um desenvolvimento muito grande nas administrações do Carlos e do Frentão. mas, mesmo assim, nessa eleição, a Jaque tinha a liderança lá. 33 a 57. O Dila, 29 para o Carlos, 42 para a Jaque. Progresso alta. O que é progresso alta? Considero aqui da... do postão aqui, da Mauá, até o posto Ipiranga, essa quadrante. Ali, o... estava 31 a 50 para... 31 para o Carlos e 50. Já na floresta baixa, na Progresso baixa, que pegava ali para baixo, aparecia o... o Carlos e o Albirim um pouquinho na frente. Sabe, pegava essa parte ali embaixo. Até quem sabe por influência do Vande, que mora naquela região ali, coisa e tal. frigorífico Bangu, para baixo do EPA ali, 17 a 61. Né? Nossa. Uma vantagem super grande. E assim, não vou ficar aqui lendo todas as... as... as situações, né? Mas, essa é a... o trabalho que a gente fornece para os prefeitos, né? Quando a gente faz uma pesquisa, ó, nesse bairro aqui vocês estão... estão perdendo, inclusive, isso direciona as ações de campanha para fazer mais campanha naquele bairro no A ou B. Exatamente. Então, na tua pesquisa, você colocava ali uma diferença já de mais de 1.500 votos. Sim. E veja uma coisa, se eu pegar os votos válidos, tirar os votos em branco, né? A Jaque já teria 56%, ela fez 61, eu acho, lá, há 15 dias antes da eleição, porque os indecisos foram se espalhando mais ou menos, ela teve um pouquinho mais daquele eleitor indeciso. Então, O que que a gente pode refletir sobre o indeciso, né? Ele tá indeciso, ele tá esperando um dos lados disparar pra votar naquele lado? Na verdade, eu acho que as pessoas não querem falar. Eu, meus entrevistadores são entrevistados, são orientados quando a pessoa diz que tá indecisa, não, mas se tu tivesse que hoje, lá, um voto, um tu tem na tua cabeça, tu pode mudar, né? Então, quem seria o seu eleitor hoje? E aí, um dado fundamental, aqui em Ibirubá, quando eu pedi se podia mudar ou não, das pessoas que opinavam que votariam na JAC, 91% não admitiu mais mudar o voto, não, ela está decidida. isso que ia acontecer. Tá. E do Carlos, só 76% que estavam convictos, tinha, ela, por exemplo, tinha só 9% que poderia mudar, e o Carlos tinha 24% das pessoas que estavam pensando nele que podiam mudar. Ainda o voto, olha, olha como dá pra trabalhar nisso aqui, digamos assim, o marketing da campanha e coisa e tal. Os caras balançando ainda, barra, aí vinha aquela publicação de jornal e coisa e tal, rede social, Então não tinha a dupla que pudesse vencer a eleição da JAC? Pela composição que foi feita. Não tinha nomes, não existia forma de vencer. Não tinha pela composição que foi feita, pelo, né, e feito esse ajuste de saída. Leny, muito obrigado pela sua explanação aí. Tem abraços aqui do Luciano Luft, da Tamara Dressler, o prefeito Abel Grave, manda um abraço, diz que você prestou um serviço ao município onde foi detectado a grande queixa no trânsito. E aí ele lembra também desta passagem. Barlí de Oliveira Feifenberg, a Ana Salete Spengler, o Euclides Vogelmann, o pessoal está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Leny, muito obrigado e... Eu quero te falar o seguinte pra ti, eu não sei se posso evoluir alguma... Tu não tem tempo ainda, não tá? Tá ensinado o tempo? Mais dois minutos. Ah, então dois minutos, então vamos deixar. Nós falamos bastante sobre a região aqui, mas eu fiz também trabalho em Selva, Colorado, 15 de novembro, que deve ser uma rádio que aqui também tem bastante oitiva. Lá em Colorado, por exemplo, eu sempre trabalho pro Lírio Uriva, que quando ele se envolve valendo na eleição, ele sempre me contrata. Aliás, se estiver ouvindo, um abraço. E lá, por exemplo, tu veja que na última eleição de quatro anos atrás deu quatro, cinco votos de diferença. E o que que acontecia nessa? Aquela situação em que você votou há quatro anos atrás, do eleitor que tinha votado no Celso Gobi, nós tínhamos também um índice super expressivo de trinta e poucos por cento que agora estavam votando no Rodrigo Sartori. E do eleitor que votou no Lauro Fassini na última eleição, só 18. Agora tinha um trocado de lado, houve uma troca de lado. Porque eu sempre digo assim, cidade pequena, começa a eleição com 70% do eleitor mais ou menos definido para quem vai votar. Nós brigamos por uma faixa de 30% do eleitorado. Que é o que nós pegamos. E aqui em Ibirubá não é que houve essa mudança que deu essa diferença. Você vota na questão da campanha eleitoral. Ajuda, ajuda. Marketing bom funciona. E foi feito bem os trabalhos nessa área. mas a verdade é que esse eleitorado que quando foi coligado com o PL com esse pessoal aí com o PMDB já levou um... Capitalizou muitos votos. Capitalizou muitos votos. Já tinha uma gordura muito grande aí. Agradeço a você, Andréia, a oportunidade dessa emissão de rádio. E eu sempre estou à disposição, não só para esses assuntos, como algum que tu queira abordar na área jurídica. A gente está sempre à disposição para tentar de alguma forma esclarecer a população. Não sei se enrolei ou foi esclarecedor. Agradeço a oportunidade. Legal, está aí. Leny Luiz Fior, ele faz pesquisas e tem acertado na maioria delas aí. Então, a Projeção Consultoria e Pesquisas, uma empresa aqui de Ibirubá, tem esse trabalho desde 1989. Muito obrigado, Leny. E a gente vai encerrando então a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook da Rádio Cidade.